Conselheiros tutelares da região oeste de Goiânia denunciam as más condições de trabalho e atendimento por falta de estrutura em prédio. A principal reclamação são das infiltrações nas salas, como mostra na reportagem. Vamos ver. O conselheiro tutelar da região oeste nos enviou diversas fotos e vídeos mostrando a precariedade da sede do conselho que fica no setor União, em Goiânia. A infiltração da água da chuva é um dos principais problemas. Cansado dessa situação e de não ser atendido de acordo com ele pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, decidiu nos enviar um pedido de reportagem. Jornal do Meio Dia, eu gostaria de mostrar a situação precária que estamos passando aqui no conselho tutelar da região oeste. Bom, já que fomos chamados, aqui estamos no conselho tutelar da região oeste, setor União, Goiânia. Pela placa, já não dá para identificar o local. Já está errado. Entrando aqui, olha só, a gente já vê esse vidro quebrado. Situação de precariedade denunciada pelo conselho tutelar, pelo conselheiro responsável por essa unidade. A gente vai conferir de perto se é realmente isso que está acontecendo lá dentro. Vamos lá ver como que está a situação da infraestrutura desse conselho tutelar. Olha só a situação do teto. Completamente infiltrado e goteja a todo momento. Observe aqui, olha só no detalhe do Eustáquio para vocês. Isso aqui, gente, é um bocal, né? Isso. É um bocal. O Zé Roberto, o conselheiro tutelar responsável por essa unidade e está vivendo essa situação de precariedade. Por que essas cadeiras estão aqui em cima da mesa? Devido a essa infiltração, porque está molhando o tempo todo, infelizmente quando chove, molha mais aqui dentro do que lá fora. Essa sala está impossível receber uma família, uma criança, orientar alguém aqui nessa sala. Quantas mães o conselho tutelar da região oeste recebe por mês? Aqui passa aproximadamente umas 300 mães por mês. As infiltrações estão por toda parte, até nos banheiros. Outro problema é a falta de acessibilidade para deficientes físicos. Esse problema aqui é antigo, né? A falta de acessibilidade para cadeirantes, famílias que vêm, às vezes as crianças cadeirantes, ou mesmo o responsável. E esse problema da falta de acessibilidade é muito grave, muito sério. Estou aqui de frente, quase não passo nessa porta. Já imaginou uma cadeira de rodas passando aqui? Não passa mesmo. Fica aqui a bronca, a denúncia desses conselheiros. Eu queria pedir vocês que nos ajudem. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai dizer lá no artigo 134, que é a obrigação do município cuidar da manutenção, do mobiliário e dos funcionários das sedes dos conselhos tutelares. Nós pedimos o retorno à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que é as sedes de Goiânia e até o momento não tivemos retorno. O Conselho Tutelar da região oeste, lá da Vila União, mandou um ofício para a Secretaria em janeiro de 2023 e até agora também não recebeu resposta. Não é só o Jornal do Meio Dia, não. Quer dizer, o que a gente espera é que a Secretaria tenha um tratamento de fato mais humano com esses conselheiros e, consequentemente, com as mães que vão lá buscar atendimento para os seus filhos. É uma vergonha o que vocês estão fazendo aí com os conselhos tutelares, em específico, da região oeste.